Meu amigo Atos tem muitos veículos, desde um ônibus, uma moto e até um trator. Lopers, o que você tá fazendo na minha casa com esse carrinho de criança? Sai daqui, vai embora! É minha motinha, ela é muito legal. Que muito legal, sabe o que eu faço com ela? Isso aqui ó, sai, não, vai embora! E agora eu vou tacar isso no fogo. Ele fica me matando só porque eu não tenho carro. Quer dizer, eu tenho essa motinha, mas não conta. Então eu vou roubar de dois jeitos diferentes os veículos do Atos. O primeiro jeito vai ser criando uma pista de alta velocidade. Olha esses blocos aqui, são asfalto de velocidade. Se eu coloco meu carrinho aqui, olha o que acontece. Então eu vou usar isso daqui pra falar que é uma nova campanha da cidade de alta velocidade. E só pode andar quem tem super carros. E com certeza o Atos vai ficar se achando e já vai colocar o carro dele em cima da pista. Mas quando ele colocar, o carro vai subir. O que eu preciso fazer é colocar muita pista dessa daqui. Bem na frente da casa dele. E até se eu encostar aqui, eu sou mandado pra longe. É só completar toda a parte que o veículo do Atos vai sumir. Agora com a pista construída, é só eu colocar um aviso. Cuidado. Pista de alta velocidade. Só ande aqui se tiver veículos bons. Ele vai cair direitinho. E agora o que eu preciso fazer é correr aqui no final da pista. Que eu vou só ficar esperando o veículo dele chegar aqui de mão beijada pra mim. Nossa, que vontade de andar de moto. Eu vou pegar essa moto. Olha o que apareceu aqui. Setas. Isso parece ser uma pista de corrida. Cuidado. Pista de alta velocidade. Só ande aqui se tiver veículos bons. Mas é lógico que minhas motos são boas e meus veículos... Olha aquele negócio do Loppers, aquela motinha de brinquedo. Aquilo lá é coisa de bebê. Mas essa minha moto é muito boa. Eu vou colocar ela aqui pra subir. A moto dele saiu voando. Até ele chegar, agora eu posso pegar essa moto e guardar na minha garagem. Nossa, a moto dele até virou. Vamos, vamos, vamos. Acabei de conseguir meu primeiro veículo do Atos. Quem que tem motinha de criança agora, hein? Não, não, não. Cadê minha moto? Eu vou aqui que eu vou mais rápido. Eu fui enganado, minha moto. Minha moto foi roubada. E agora é só eu vir aqui na minha garagem secreta e colocar o primeiro veículo. A motinha do Atos. Eu vou fazer uma visitinha pro Atos pra ver como que tá a motinha dele. Ai, ai, como é bom ter moto. Loppers, sai com esse só o motinho de brinquedo da minha rua. É minha moto. A rua é pública. Nem a sua essa rua. Olha a minha casa aqui. A casa, mas não a rua. É tudo meu. Ai, cuidado, você vai me atropelar. E agora, você fica longe de mim porque eu tenho que abastecer o meu carro. Meu carro precisa de gasolina. Lá vou eu, lá vou eu. Ele vai no posto. É minha chance de roubar o carro dele. Vai, vai. Nossa, se pica essa motinha é muito ruim. O que o Atos não sabe é que o meu segundo jeito de roubar o veículo dele é roubando a gasolina do carro dele. O problema desse posto é que ele tá com pouca gasolina. Todas as bombas estão vazias. Só tem essa dali que tá com um pouquinho de gasolina ainda. Eu vou tentar pegar dela. Vai, vai, vai. Vamos quebrar essa bomba aqui. E aí eu consigo pegar dessa pra abastecer o meu carro. Ele tá abastecendo o carro dele. Não vai sobrar nada. Mal tem gasolina naquela bomba de combustível. Já esvaziou? Que rápido. É tudo que sobrou na cidade. Eu vou empagar e vou gastar o resto da gasolina da cidade. É agora. É minha chance. Eu tô aqui com um galão de combustível vazio. Vai, vai, vai. Ele não pode me ver. Isso. Agora é só eu clicar aqui que eu vou começar a tirar a gasolina dele. Vai. Olha aqui. O galão tava vazio. Agora ele tá praticamente cheio. Eu tirei todo o combustível que tá no tanque do carro do Atos. Agora deixa eu dar um fora daqui que eu acho que ele tá pagando. Ah, não tem ninguém pra me atender nesse posto. Então fica com o dinheiro. Fica com o dinheiro. Quando vier alguém aí, pega o dinheiro no chão. E agora eu vou embora. Eu tenho mais coisas pra fazer. Ah, a direção vai se devolver a bomba. E vamos embora. Vamos embora daqui. Meu carro não liga. Por que meu carro não liga? Olha, ele tá tentando ligar o carro. Mas tá sem gasolina. Será que é problema no motor? Não, mas esse carro é elétrico. Não tem motor. Gasolina. Zero. Zero de 15 mil. Mas eu tinha acabado de abastecer. Cadê minha gasolina? Ah, quer saber? Eu vou abandonar esse carro e deixar ele no posto. Eu tenho outros carros que já estão abastecidos com gasolina. Olha, olha, ele tá indo embora. Ele vai deixar o carro. O que ele não sabe é que a gasolina do tanque desse carro tá toda aqui. Ó, se eu entro aqui, tá zero. Não tem nada. É só eu vir aqui então e recolocar a gasolina. E agora sim, eu tô reabastecendo a gasolina que eu tirei do carro. E pronto. Se eu entrar aqui agora, o tanque tá quase cheio. E com o tanque cheio, eu posso voltar pra casa porque eu consegui roubar mais um veículo do Atos. Chegando na minha garagem, eu vou colocar o meu veículo aqui. Oh, esse aqui é um carro elétrico. Ele é inteligente. É, se bem que ele usa gasolina também, mas ele é mais econômico. Eu já tenho dois carros. Falta 10 veículos do Atos ainda. Vamos lá fazer mais uma visita pra ele. O que eu vou fazer agora é virar um policial. Porque o Atos anda em muita velocidade. E eu vou criar uma blitz. Ou seja, eu vou criar um local pra parar o carro dele. E vou apreender o carro dele. Falta 10 veículos. É só eu vir aqui no meio da estrada do túnel. Que é um caminho que eu sei que o Atos vem muito. E vou colocar aqui alguns cones. Impedindo a passagem da estrada. Agora é só expirar aqui. Eu vou dar uma volta na minha fazenda. Só que eu vou com o meu ônibus, que ele é o meu xodó. É um dos meus carros preferidos. É um carro de coleção muito antigo que eu tenho na minha garagem. Eu vou com ele até a fazenda. Só que pra chegar na fazenda eu tenho que atravessar o túnel. Vamos lá, o túnel fica pra direita. Ele tá vindo. Ué, que estranho. A polícia tá fechando o túnel. Será que aconteceu alguma coisa? Parado, parado. Estamos recebendo ligações anônimas de ladrões aqui no túnel. Precisamos investigar e ver como tá o veículo. Ah, mas eu não sou ladrão. Me deixa passar. Precisamos fazer uma abordagem de rotina. Ah, tudo bem. Dá uma olhada aí. Meu carro tá tudo certo. Você não vai encontrar nada. Esse ônibus é de que ano? Esse ônibus velho? Ele é de 1967. Não é velho, não é de coleção. E esses pneus aqui? Parecem suspeitos, estão carecas. Tá parecendo você. Tá novinho, não fala do meu pneu. E eu não tô careca. Eu vou ter que levar você pra prisão se você se exaltar. Eu não tô me exaltando, eu tô falando a verdade. Esse pneu não é careca. Eu também não. Agora eu vou falar que o carro tá irregular. Por que você tá mexendo no carro? Seu veículo está com a documentação atrasada. Eu não tenho documento, eu nunca tive de nenhum carro. Agora você se complicou ainda mais. Andando sem habilitação e documento. Vou ter que apreender o seu veículo. Não, devolve meu carro. Onde é que eu retiro meu carro? Você não quer um dinheirinho aqui? Em sete dias na delegacia. Aqui eu ia te dar dinheiro. Desapareça da minha frente, senão eu te levo da prisão. Não, 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 ele não quis. Ele não sabe, mas o fato de ser policial eu consigo esconder o carro dele. Agora eu consegui correr pra minha garagem. Porque eu peguei o ônibus colecionável do Atos. Vai, 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 vai. Coloca aqui. Vamos ver como é esse carro velho. Nossa, como que ele consegue andar com isso daqui? É, espero que eu não quebre nada. Mais um veículo ultra raro pra minha coleção. E esse merece ficar bem aqui na entrada. O ônibus do Atos. Eu vou fazer o velho teste que nunca falha contra o Atos. O teste de humildade. Porque ele é todo, todo cheio dos veículos. Eu vou chegar ali e vou pedir ajuda. Vou pedir uma carona. Oi, Atos, eu queria uma carona, cara. Eu preciso chegar no posto. Qual carro que você tem? É, a minha motinha lá eu tenho mais. Ela quebrou. Eu não dou carona pra quem não tem carro. Eu só dou carona pra quem tem carro. Você não tem carro? Que motinha legal, ela é de fazer compra. Fica longe, não toca nela. Não toca nela, você vai riscar a pintura. Não, não, eu nem fiz nada. Exatamente isso, não faz nada longe da minha casa. Longe da sua casa, ele vai ver só. Eu vou ficar aqui em cima porque eu percebi uma coisa na garagem dele. Tem alguns baús. E o que o Atos não sabe é que o meu terceiro jeito de roubar o veículo dele é sendo um baú. Eu só preciso que ele dê uma brecha pra eu entrar ali no meio. Essa motinha é legal, mas nada se compara ao meu monster truck. Olha o tamanho disso aqui, isso aqui é gigante. Eu vou dar uma voltinha com ele só pra vocês verem. Eu passo por cima de tudo com isso aqui. Olha, 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 ele saiu, ele saiu. É a minha chance. Quebra esse baú rápido. Ele passou de novo. Eu vou voltar pra garagem que hoje é dia de fazer compra. Não, 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 não. Se esconde, fica parado, é tudo louco isso. Voltando pra casa, eu tenho que comprar algumas coisas lá em cima. Eu já desço de novo. Fica paradinho aqui. Ele nem percebeu que eu sou um baú. Agora eu vou vir aqui e montar na motinha dele. É, então, eu acho que isso aqui não tá muito certo. O baú andando de moto. Deixa eu descer de novo que eu tenho que abastecer a minha motinha. Não, não abre o baú. Antes, não abre o baú. Eu tenho gasolina em algum lugar. Não é nesse. Não, não abre também. Não abre também. Esse tem gasolina. Boa. Ele tá abastecendo. Ele tá abastecendo. Agora eu posso encher o tanque da minha motinha. Vai, eu não posso me mover. Se eu me mover, eu posso virar e ele vai ver. Quando ele guardar o galão no baú, eu vou montar a motinha e sair. Ih, encheu o tanque da moto. Agora eu vou guardar o galão. Pera aí. Quanto esses baús era que eu guardo o galão vazio? É, que burro. Dá zero pra ele. Eu acho que é esse. Eu acho que é esse que eu guardo o galão vazio. Agora. O baú tá morrendo. O baú tá morrendo. Volta aqui, baú. Volta aqui. Como que o baú rouba a minha moto? O baú nem sabe dirigir. Volta aqui, baú. Não fora. Não fora. Esse baú tava tão vazio que ele tá até conseguindo andar. Acho que eu consegui despistar o Atos. Agora é só vir aqui. Voltar a ser eu, que eu não aguento mais ser essa caixa quadrada de baú. Pega a motinha dele. É, já dei uma lavada aqui na motinha dele. Tomara que não tenha fundido o motor. Entra pra minha garagem que eu consegui outra moto muito bonita. E eu vou colocar ela aqui, ó. Nossa, o Atos tá com um novo carro. Isso aqui é um kart de corrida. Atos, que carro legal. Deixa eu ver. Ô, Lopes, não sobe no meu kart. Esse kart é meu. Ai, ai, cuidado. Ah, ele fica me atropelando. Quer saber de uma coisa? Eu vou falar com o Kiwi. Eu já sei como pegar esse kart dele. Olha quem tá aqui. Fala, Kiwi. Me empresta aquele item seu que você usa pra poderes de terra? Por favor, é rapidinho. Esse item mesmo, Kiwi. Obrigado. Essa daqui é aquela manopla do poder de terra que o Kiwi tem, que dá pra cavar um buraco. Esse é o meu quarto jeito de roubar o veículo do Atos. Agora eu só preciso que ele guarde o veículo aqui na rua. Olha ele ali. Olha, Atos. Eu preciso ir no banheiro. Lopes, depois a gente fala, eu preciso ir no banheiro. Aproveitar que ele foi no banheiro, eu já podia pegar esse carro. Mas eu quero algo diferente. Olha esse poder do Kiwi que faz. Eu tô quebrando. Eu tô quebrando a terra. E eu enterrei o carro do Atos. Ele deve estar aqui dentro. Cadê? Até eu perdi. Olha o carro dele aqui. Agora eu sou saindo aqui. Voltei, voltei do banheiro. Cadê meu kart? Onde é que eu estacionei meu kart? Atos, onde é que você foi, cara? Eu fui no banheiro, eu tava apertado. Cadê o seu kart? Você falou que ia deixar eu dar uma voltinha, que depois a gente conversava. Ele não tá na garagem. Mas eu tenho certeza que eu deixei ele aqui na frente. Você viu alguém roubar meu kart? Não, eu fui ali na oficina ver se eles arrumam a motinha. Sai dessa motinha de plástico. Será que ele tá na oficina? Será que o mecânico pegou? Atos, o seu carro pode estar enterrado debaixo da terra. Às vezes ele é pesado que ele entrou debaixo da terra. Por que ele ia estar enterrado? Você tá doido? Meu carro não tem que estar enterrado. Um carro velho daquele. Que velho? Ele era novinho. O meu kart era novinho. Agora eu só preciso devolver os poderes pro Kiwi. Toma aí, Kiwi. Obrigado, cara. Você é muito legal, Senna. Eu esperei anoitecer pra voltar na casa do Atos e recuperar o carro debaixo da terra. Eu ainda vizinho. Eu ainda quis ajudar ele. Eu falei que o carro tava debaixo da terra. Eu só preciso achar. Era mais ou menos aqui, ó. Ó, tá bem aqui. O carro dele tá literalmente enterrado. Pega aqui. E pronto. Peguei o carro dele. Funcionou direitinho. Mais um carro. E dessa vez, um super kart. Esse daqui é um dos meus veículos favoritos. Oh, olha aqui. Que legal. Nossa, esse meu barco tá todo estragado aqui na garagem. Eu preciso levar ele no mecânico pra consertar. Eu quero andar na água. Ô, Lopes, você aqui na mecânica, você veio consertar. Nossa, que barco quebrado. Eu nunca vi um barco tão velho. Quebrado, mas é melhor que acabar sua motinha de plástico, tá? A gente vai consertar ele aqui na mecânica. Ó, já tá novo. E outra coisa, cadê o mecânico? Mecânico, mecânico. Ele já deve tá chegando. Ele já deve tá chegando. Não, eu não tenho tempo pra esperar. Eu vou chamar ele na casa dele. E esse é o meu quinto jeito de roubar o veículo dele. É me disfarçando de mecânico. E agora eu vou lá. Vou falar que eu estava no banheiro. Já tem até as ferramentas aqui, ó. É só ficar quietinho aqui. Mecânico, cadê você? Olá, olá, meu amigo. Onde é que você estava? Eu não te achei. Eu fui até sua casa. Eu tive um probleminha na barriga. Eu tive que ir no banheiro, se é que você me entende. Eu sei como é. Eu também tive esse problema antes. Aí. O que é que manda, patrão? O que é que manda? Eu trouxe esse barco. Eu quero andar com ele, mas ele tá furado. Aí eu vou afundar. Meu Deus, eu nunca vi um veículo tão estragado. O que aconteceu? Um tubarão mordeu ele? Eu bati no iceberg. Ah, tá explicado. Sua voz é tão familiar. Tá me lembrando alguém. Você tá... Como eu falei, dor de barriga, né? Dor de barriga. Ah, sim. Eu entendo. Tudo bem, vai custar 30 diamantes pra reparar o seu barco. Aceita dinheiro? Eu tenho dinheiro. Aceito. Vai demorar uma hora. Você pode voltar daqui uma horinha. Ah, eu vou embora. Depois eu volto. Eu ainda ganhei dinheiro dele. Esse barco mal tá quebrado. É só eu usar aqui. Dá umas marteladinhas. Aqui. E pronto. Ele tá novinho em folha. Agora pega esse barco e dá um fora daqui. Agora deixa eu tirar essa roupa de mecânico aqui e dá um fora. E assim eu conseguir mais um veículo. Ultra raro. No caso, um bote de alta velocidade pra quatro pessoas. Nossa, o Alex tá voltando a mecânica. Mecânico, cadê meu barco? Será que ele já concentrou meu barco? Deve tá aqui fora já me esperando. Cadê meu barco? O que você tá fazendo aqui, cara? Não tem ninguém nessa mecânica faz um dia. Nossa, o mecânico, ele tava aqui. Ele disse que tinha ido no banheiro. Não tá sabendo não? O mecânico se demitiu tem uma semana. Não, mas ele tava aqui há uma hora atrás. Ele disse que ia concentrar meu barco. Que barco, Atos? Não tem nenhum barco aqui. Ele deve ter pego o barco e ido no barco pra fazer as necessidades dele. Ele tava com dor de barriga. Eu vou achar esse mecânico. O mecânico te roubou. Testei o 4x4 do meu quadriciclo. Agora eu vou estacionar ele em casa que eu tenho outras coisas pra fazer. Eu vou deixar aqui na frente mesmo. Nossa, o Atos tem um 4x4. Atos, você tem um quadriciclo. Eu sempre gostei desse carro. Não, fica longe, fica longe. Esse carro é meu. Me dá carona aí, cara. Me dá carona. Não vou te dar carona coisa nenhuma, sai. Eu vou guardar ele lá dentro da sala pra você não ficar olhando e não pegar meu carro. Ele vai ficar bem aqui. Não precisa disso tudo. Precisa sim. Ah, o que ele não sabe é que o meu sétimo jeito é cavando um túnel por baixo da casa dele. E roubaram o carro dele usando esse túnel. Agora é só eu andar aqui em linha reta, cavando todo esse espaço que eu acho que eu vou chegar embaixo do carro do Atos. Daquele quadriciclo muito bonito. O problema desse quadriciclo é que ele é amarelo. Isso me lembra o meu ônibus. Eu vou mudar a cor dele. Ele vai ser agora azul. Olha só. Tá muito bonito. Eu vou pegar meu celular pra tirar uma foto. Nossa, tem até bloco de netherite no meio. Eu acho que o carro dele deve estar por aqui. Eu tava vendo o nome dele ali em cima. Então se eu vim aqui e começar a cavar o piso da casa dele. Agora é só eu quebrar aqui. Tá de brincadeira. Eu cavei embaixo do carro dele. Funcionou. Agora é só eu pegar esse quadriciclo. E sair correndo. E dar o fora daqui. Ah, eu não tô achando meu celular. Cadê meu quadriciclo? Eu quero dar uma volta com ele. Que buraco é esse? Alguém roubou meu quadriciclo por esse túnel. Ladrão, volta aqui com meu quadriciclo. Ladrão. Agora é só colocar aqui. E olha. Esse daqui é um dos carros mais bonitos da garagem. O meu jeito número 8 de trollar o Atos vai ser alterando a estrada. Ele sempre vai pra esses lados aqui. Ou pro posto, ou pra loja de veículos. E já vou trocar a estrada desse lugar. Pra parecer que a natureza tá invadindo o asfalto. E deu uma quebrada aqui. Isso é só pra disfarçar e trollar ele. Pra ele não ver problema em passar na estrada de grama. Essa é minha 4x4. Meu monster truck passa em terra tranquilo. E tá fazendo zerinho. Agora eu vou dar uma volta. Ué, a estrada tá com grama por cima. Mas não tem problema. Minha monster truck passa por tudo. E acabou de passar aqui. Pera, era aqui que eu queria ir. É nessa loja aqui que eu quero ir. Eu gosto dessa loja de carros que ele também vende jetpack. E aí eu posso voar por aí. É aí que ele se engana. Porque eu vou quebrar ainda mais esse lugar agora. Eu fiz um buraco muito fundo aqui embaixo. E aqui eu vou colocar espinhos. Agora que tem esse buraco com espinhos. Lembra que o Atos passou aqui no buraco sem medo de passar na grama. Mas agora isso daqui não vai ser uma grama normal. E sim um tapete de grama falsa. Olha como ficou. Tá muito incrível. Agora é só esperar ele voltar. Lá vou eu voltar com o meu monster truck pra casa. Acelera. Lá, Peres. Lá, Peres. Eu cobrei um jetpack, Lá, Peres. Ai, ai, ai. Que lugar é esse? Não, eu caí. Eu caí. Isso aqui tá cheio de espinhos. Mas eu tenho jetpack. Eu vou sair voando. E seu carro? Deixa ele lá. Eu não quero saber do meu carro. Ele caiu nos espinhos. Deve estar quebrado. Ele saiu voando. Qual é a chance? Ele foi na loja de carros comprar jetpack porque é feito com o motor dos carros mais rápido. Arrubaram o meu carro de novo e agora com espinhos. Esses ladrões estão ficando inteligentes. Agora é só eu usar esse controle aqui e pronto. Desativei os espinhos. E o carro dele nem vai se danificar. Ele saiu tão desesperado. O que ele não sabe é que eu me preparei. Eu também tenho uma jetpack. Pegue esse carro e sai voando. Coloca aqui e vamos dirigir essa potência. Isso é incrível. A minha coleção está muito boa. Mas ainda falta quatro jeitos de eu roubar os veículos do Atos. Vamos para a próxima. Eu quero comprar um carro, mas não me sobraram muitos carros. Meus carros estão sendo roubados. Tudo que sobrou é esse carrinho de golfe rosa. Eu vou ter que usar ele mesmo. Vamos na loja de carros e eu vou desviar esse buraco que eu caí antes e perdi meu carro. Depois de eu pegar oito veículos do Atos, eu imagino que ele precisa fazer umas compras novas. Então eu vim da loja de carros da cidade. Me disfarcei de vendedor. Além de roubar o dinheiro dele, o veículo que ele vai chegar. Espero que ele ainda tenha carro e não esteja vindo de a pé. O legal do carrinho de golfe é que ele tem nitro. Olha só, tem nitro. Funciona com nitro também. E aquilo ali é o Atos? Que carro é esse? Oi, vendedor. Bem-vindo à loja de carros mais famosa e luxuosa da cidade. Ah, é essa aqui? Eu quero trocar o meu poçante. Sim, é a mais famosa porque só existe essa. O que você deseja? Temos milhões e milhões de carros aqui. Eu tava pensando em um reboque pro meu trator. Hum, você deseja esse reboque aqui? Temos esse e temos o maior. Não, esse aqui não é pro meu trator. É esse aqui, esse. O senhor possui fazendas? Eu tenho, eu tenho três fazendas. Uma tá aqui atrás. Não, ali atrás. Você tem veículos, trator, alguma coisa? Ah, tem uns três tratores lá e umas outras coisas. É nessa fazenda que eu devo ir depois. É, vai, esse reboque está barato. Custa 100 reais. 100 reais? Eu tenho um boneco Loppers. Você aceita um boneco Loppers em troca? O boneco Loppers e o boneco Atos. Você já sabe onde conseguir. Nas principais lojas de brinquedos do país. É, esse mesmo. Ou trocando comigo por um reboque. Você aceita ele? Meu gerente me demite, eu preciso de dinheiro, senhor. Ah, mas 100, 100, 100. Eu tenho 64. Tudo bem, eu faço esse desconto. Só um minuto. Pode vir aqui comigo. Sente-se, sente-se, sente-se. Ah, sim. Vamos assinar o contrato. Isso. Agora que já está pago, só vou avisar o meu gerente. Que ele que fecha os contratos. Ah, esse gerente é muito chato. Vai lá falar com ele. Eu só quero levar meu... Só um minuto. Só um minuto. Nossa, a sala do gerente fica nessa porta blindada aqui atrás. Ah, quer saber? Eu vou escrever o contrato eu mesmo. Tá demorando muito. Mal ele sabe que aqui não tem sala do gerente coisa nenhuma. É apenas a saída da loja. O Atos tá ali na cadeira esperando. O quê? Ele tá nos computadores. Eu preciso usar esse daqui pra remover todos os carros. Aqui, um, dois, três. Esses carros nem são os originais da loja. E agora ele não tem nem carro pra ele querer roubar da loja. Nossa, e olha esse carro. Esse daqui é o pior carro e o mais engraçado que eu já vi. Será que acelera? Corre. Nossa, que carro lento. Eu acho que se vir andando é mais rápido. Pronto, terminei o contrato. Agora eu vou chamar o gerente e vou dizer que eu já escrevi o contrato. É pra cá. Isso não é a sala do gerente. Todos os carros da loja sumiram. Até o reboque que eu comprei. Vendedor, cadê você? Mais uma vez veio ao barão. Agora é só colocar essa relíquia aqui aos fundos. Eu substituí. A motinha ficava aqui. Mas pra ela não ficar ofuscada, eu passei aqui na frente. Agora sim. Só faltam três veículos. Eu tenho um jet ski na piscina. E eu quero usar ele pra dar volta aqui no rio atrás da minha casa. O Atos tá ali. Ele não pode. Descubri ir pra aquele lado da minha garagem. Tá bem ali. Quer saber de uma coisa? Eu já sei o jeito de trolar ele. Atos, Atos, cuidado. Atos. Atos, o que foi? O que foi? Primeiro, o que você tá fazendo na minha casa? Você nem veículo. Você tem um botinho de plástico. É, tem monstros. Monstros, eu vi um monstro muito feio com uma foice querendo acabar com todo mundo que vê pela frente. Atos, é um bicho. É um bicho. É um bicho. Um monstro não existe. Você tá maluco? Atos, é sério, cara. É sério, é sério. É um monstro muito feio. Não, você tá doido. Você tá maluco, López. Não tem monstro nenhum. Nossa, que jet ski legal. Não olha pra ele. Não olha pra ele. Ah. Ó, eu vou... Você vai ver. Se viu um monstro aí, depois não diz que eu avisei. Ah, eu vou lá pra dentro. Só porque vai que vem um monstro mesmo. Eu vou ficar aqui dentro com o meu jet ski. O que? Ele não sabe que o monstro sou eu. E olha que bicho feio. Agora é só eu chegar aqui com essa fantasia de monstro. E com certeza o Atos vai morrer de medo. E vai até esquecer do jet ski dele. Eu vou tocar a campainha. Ué, estão tocando a campainha de novo. Deve ser o Loppers. Ai, 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 o monstro. Ai, não, 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 não. Ele não vai me pegar, ele não vai me pegar. Eu vou levar o jet ski junto. Nossa, eu tô muito pesado, eu tô muito pesado. Eu vou correr assim mesmo. Porque o meu jetpack não consegue voar com esse jet ski nas costas. Corre, corre, corre. Ai, tem o urso e tem ainda aquele monstro. Não dá, eu vou ter que abandonar o jet ski. Senão eu não vou conseguir fugir dele. Ai, fica o jet ski. Eu vou embora voando. Pode deixar que eu vou sair sim. Olha esse jet ski novinho. Ele não conseguia voar porque o jet ski é pesado. Ele não conseguiu usar jetpack. Ele ficou morrendo de medo e teve que largar. Agora é momento. Vou colocar aqui do lado. Isso aqui sim é relíquia. Loppers, eu vou ir pra fazenda. Eu não tenho paz nessa casa. Todo mundo fica me roubando. Ficam roubando meus carros. Daqui a pouco eu tô igual você com aquela motinha ruim de plástico. Você não fala assim. Que pelo menos eu tenho motinha. Você tem alguma coisa? Eu tenho. Eu tenho uma fazenda, um trator, um monte de coisa. Ele tá indo pra fazenda. Olha só que lugar lindo e maravilhoso. Olha que paz. Essa é a minha fazenda onde eu planto trigo. E ali é meu trator. Ele ia ter um reboque, mas me enganaram. Olha, essa é a fazenda do Atos. Ele nunca deixou eu vir aqui. O que ele não sabe é que o jeito número 11 é virando um corvo. Porque em fazenda existem muitos corvos espantalhos. E o corvo vai dirigir um trator. Eu vou pintar meu trator que ele fica mais bonito. Assim, ó. Verde e limão. Eu posso ligar ele e fazer o meu trabalho do campo. O bom que pra eu me camuflar ainda é melhor. Tem um monte de corvo aqui roubando comida, olha. E o Atos tá ali no trator. Olha quantos corvos. Esses corvos ficam arrancando os trigos da minha plantação. Olha que raiva. Eu vou ter que tirar um descanso na minha casa. Eu vou descansar ali. Olha, olha, olha. Ele foi lá. Eu vou montar aqui no trator. E agora eu tenho que sair andando. É melhor eu já acelerar. Ih, que barulho é esse? Eu acho que eu deixei o trator ligado. Ele tá vindo. Corre. Ele tá se mexendo. Trator, volta aqui. Nossa, eu deixei o trator engatado e ligado. Ai, 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 ai. Ele tá indo embora. Agora ele vai bater nas árvores desse jeito. Eu peguei o trator dele. Eu peguei o trator dele. Pera, meu trator sumiu. Ele tá na árvore. Ele tá aqui em cima da árvore. Aquele corvo, eu acho que ele tem o meu trator na boca. Não, 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 não. O bom de ser um corvo, eu consigo esconder os itens. O ruim de ser um corvo, é que o Atos sabe que é um corvo ladrão. Volta aqui, corvo. Volta aqui, corvo. Ele entrou na cabeça e ele nem viu. Consegui dar um lê nele. Onde é que ele foi? Onde é que esse corvo foi? Ah, eu fui bem pra longe. E com o trator de plantação. É só colocar aqui na minha garagem. E taram. Atos, o que você tá fazendo aí na sua casa? Isso tá horrível. Não paro de roubar os meus veículos. Eu não aguento mais. Isso aqui não é horrível. Isso aqui é uma base segura indestrutível. Nossa, realmente não dá pra quebrar. Bad Rock? Fica longe. Eu comprei Bad Rock na vila. Eu vou botar uma porta com senha. Ninguém nunca vai descobrir essa senha. Nunca. E agora, Loper, eu vou colocar o meu carro aqui dentro. O que você vai colocar? Que veículo que você vai colocar aí se ainda tem carro? É um avião. Ninguém nunca vai pegar o meu avião. Um avião? Ele nem cabe aí. Para de falar do meu avião. Esse é o hangar dele. Hangar seguro que ninguém nunca vai pegar ele. Ah, Atos. E eu de você, eu tomaria cuidado, cara. A cidade não tá muito segura ultimamente. Eu sei. Eu sei muito bem. Roubaram tudo que eu tinha. Essa é a vantagem de ter uma motinha. Ninguém quer roubar aquela motinha minha. Sabe que ela é feia de plástico? É por isso que ninguém quer roubar. Agora meu avião tá seguro nessa casa. Ninguém nunca vai conseguir roubar ele. Eu até... Olha só. Você acredita nisso? Porque uma TNT não vai explodir minha casa? Ah, se não eu faço isso, Atos. Se o terreno, sua casa... Se eu não faço isso... Não, Atos, você tá meluco. Você vai ver. Eu não vou explodir nada. Nada, olha só aqui. Ele tá tranquilo. Tá tranquilão ali dentro. Ele tá realmente indestrutível. Não tem como invadir essa base. Agora ninguém mais vai me roubar. Eu tô tranquilo. Ele até entrou pra casa. Ah, como é que eu vou fazer pra invadir aquilo ali? Nem mesmo com um bloco removedor que quebra blocos indestrutíveis. Não dá. O único jeito de entrar descobrindo a senha. Eu preciso comprar uma coisa com meu amigo Josebas. Aí, Josebas. Me vende aquela armadura de hacker. Onde faz eu ter todos os conhecimentos por um dia. Tá na mão. Vai custar muitas esmeraldas. Tudo bem. Depois eu te pago. Obrigado, Josebas. E agora eu me tornei um hacker. Olha isso aqui. Vantasens de ser um hacker. Eu posso entrar em qualquer lugar. Parece que esse lugar não é mais tão impenetrável e seguro assim. Eu estou dentro da garagem segura do Atos. Meu avião, meu avião. Ele não tá seguro. Tem um hacker aqui perto. As portas não abrem. Por que as portas não abrem? O hacker tá ali dentro. Ele pegou meu avião. Abre, abre, porta, abre. Ele quebrou a senha delas. Eu hackeei as portas e elas estão indestrutíveis. Agora eu acho que eu posso quebrar essa garagem. Pra ele ver que nada passa pelo super hacker. Deixa eu entrar. Ele quebrou toda a minha garagem. Volto aqui com o meu avião. Agora é só correr. Vem aqui, hacker. Toma. Toma a espada. Se não toma dano, nada que eu faço vai recuperar meu avião. É o avião que tá voando dele. Não, ao contrário. O que tá acontecendo? Eu já posso tirar essa armadura feia. Os poderes de hacker me serviam. Eu não sei nem onde eu vou guardar esse avião. Ele é muito grande. Olha isso. Eu vou colocar ele aqui mesmo. Ficou muito legal. E agora que eu fiz 12 jeitos diferentes de roubar os veículos do Atos. Eu posso até usar os veículos dele. Que ele nunca vai saber que fui eu. Olha esse ônibus ultra raro. Eu conheço esse ônibus. Lopers, Lopers, Lopers. Volta aqui. Atos, o que foi? Vem aqui. Deixa eu ver uma coisa. Volta aqui, Lopers. Guardando a garagem. Eu preciso ver essa coisa que você tem na mão. Atos, então não. Que que é essa coisa? Nesse ônibus aqui. Espera, deixa eu olhar de perto. Ele tem o farol laranja. Só o meu ônibus tinha o farol laranja. Não é seu, não. Esse ônibus era meu. E o meu barco. A minha caminhonete. Aqui caiu no buraco. Não, não era seu, não. A moto. O jeitoski. Todos os meus veículos. Esses veículos são meus. Não, esses veículos não são seus. É ruim. Esses veículos são meus. Eu reconheço eles. Não, 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 não. Você. Era você esse tempo todo. Eu te pego. E aí Prefere tudo ao contrário, mas que coisa chata. Mas ele não é uma pessoa ruim. Talvez só um pouquinho mais... Obrigado.